Fico o tempo todo imaginando Será que ela tá pensando em mim? Porque a saudade tá me matando Eu nunca ia querer te ver partir Fico o tempo todo imaginando Abri o celular e ela tá lá Falando meu amor ainda te amo É tudo que eu queria escutar Eu sei que tô vivendo uma ilusão Eu sei que tô ferindo o meu coração Eu sei, mas pra sempre eu vou te amar Eu vou te amar Eu sei que tô vivendo uma ilusão Eu sei que tô ferindo o meu coração Eu sei, mas pra sempre eu vou te amar Eu vou te amar Fico o tempo todo imaginando Será que ela tá pensando em mim? Porque a saudade tá me matando Eu nunca ia querer te ver partir Fico o tempo todo imaginando Abri o celular e ela tá lá Falando meu amor ainda te amo É tudo que eu queria escutar Eu sei que tô vivendo uma ilusão Eu sei que tô ferindo o meu coração Eu sei, mas pra sempre eu vou te amar Eu sei que tô ferindo o meu coração Eu sei, mas pra sempre eu vou te amar Eu vou te amar Eu sei, mas pra sempre eu vou te amar Eu sei que tô vivendo Eu sei, mas pra sempre eu vou te amar Eu sei, mas pra sempre eu vou te amar Amém.